Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, vamos se dizer que é um novo método solo, 3 melhorações dentro desse método, que é massivo, é duplicação solo massivo, que eu postei aí galera, o vídeo anterior, tá bom, e assim, eu vi, o que que acontece, comentário é pra que galera, comentário é pra você passar o que tá acontecendo com você, se você deu certo, se você comentar lá, se você tiver dificuldade, você comentar lá, em cima disso eu fiz análise em todos os comentários, eu leio todos os comentários, tá, e aí eu vi a galera com dificuldade, que o menu de interação não abria dentro do centro de operação móvel, com dificuldade, na hora que entrava no com, dava tela preta, e a principal delas, eu, a pergunta era assim, Hermano, eu comprei o kit criminal, não tenho opção de comprar, e agora, o que que eu faço? Galera, ontem aí, quem tá no Discord sabe, eu perguntei pra galera se alguém tinha alguma solução no PS4, por quê? Eu peguei a conta do parceiro Mister aí, e fui desvendar o mistério lá no PS4, pra ver uma conta que já tem o kit criminal comprado, se tinha alguma solução, eu testei várias coisas, eu não consegui fazer aparecer a opção de comprar no PS4, tá bom galera? Mas, no Xbox One, eu já tinha, já sabia, já dessa forma, tá bom? Então assim, eu vou trazer três dicas, duas soluções pro PS4, e das três, será de três, de três, pro Xbox One, tá bom? Então, o Xbox One vai ter três coisas melhoradas aí, e pro PS4 nesse vídeo vai ter duas, tá bom? A principal delas é o kit criminal, eu não consegui fazer aparecer a opção de comprar no PS4, então eu peço pra vocês, se você tem a solução, se você sabe fazer, deixa nos comentários, passa aí como é, e eu gravo, tá bom? E aí ensino a galera da comunidade, beleza? Obviamente vai ter aquele reconhecimento sobre essa solução do PS4. No Xbox One, eu já sei, vou mostrar pra vocês nesse vídeo, então, é o massivo, tem todos aqueles esquemas lá, precisa da executiva, garagem vazia, na executiva, oficina, tá bom? Centro de operação móvel, dentro do centro de operação móvel, o carro que você vai perder, tá bom? Precisa já passar na lojinha de bebida e comprar 10 Bizwise lá pra você ficar chapado lá no com, tá bom? E desmaiar e depois aparecer no hospital, então assim, os exits são os mesmos, tá bom? Eu vou cortar aqui o vídeo, vou mostrar pra vocês todo o processo, como funciona, tá bom? Já tá gravado pra vocês a gameplay, beleza? Espero que vocês gostem, arrebenta no botão de like e ó, fica com o vídeo aí e dá aquela moral. Tamo junto? Deixa o feedback de vocês no comentário, beleza galera? Bora aí pro vídeo, tá certo? Vambora! Galera, então vamos lá, a pegada é o seguinte, pessoal, chegou aqui, né, belezinha, viu que o kit criminal tá aparecendo no seu menu, se não tiver, você fecha o jogo, inicia o jogo novamente, que o kit criminal vai aparecer, beleza? Então, como eu já disse ali no começo, já falei todos os exits, eu vou só explicar o método aqui, tá bom? Galera, pega o carro aí de dentro do seu centro de operação móvel e sai lá pra fora. O que que exatamente faz essa função de sair lá pra fora, galera? Ele aumenta a chance de o menu de interação abrir dentro do com, na verdade ele faz a solução e eu vou provar nesse vídeo que isso é eficaz sim, tá bom galera? Eu vou provar nesse vídeo aqui que aconteceu comigo, tá bom? Então sai lá pra fora e entra no com de novo, ponto, isso. Galera, qual é o processo aqui? O processo é o seguinte, a solução do Xbox One, pra quem tem o kit criminal comprado, eu já vou mostrar agora, tá? É a melhoria número 1 que eu já vou mostrar nesse vídeo. Aperta se eu, entra dentro do carro, espera ligar o motor ligar, beleza? Aperta Start, vai em Kit Criminal, olha só, eu tenho o kit criminal aqui nessa conta, eu comprei o GTA já com ele, tá bom? Então não aparece galera, é assim, a solução no Xbox One eu tenho, no PS4 eu tentei muito lá ontem, peguei a conta do Mister, Perguntei até no Discord, ninguém sabe dizer, então se você sabe, a solução pra fazer aparecer a opção de comprar aqui no PS4, deixa nos comentários, tá bom? Que aí eu gravo pra galera do PS4, manda aquele salvo, eu reconheço também, que você me avisou. Galera, a solução é essa, é só abrir o menu do Xbox aqui, olha lá, ainda não apareceu, beleza? Então agora, nessa tela, abre o menu do Xbox, volta, clica no Kit Criminal, olha lá, apareceu agora, tá bom? Tem hora que não aparece e já tem hora que aparece, pronto, apareceu agora. Então agora, é a luta aí, agora é o processo, tá bom? O que você vai fazer aqui? Clica no Kit Criminal, ré, menu de interação, se apareceu o menu de interação, você desce do carro. Mas qual é o momento que acerta galera? Ó, errou, ó, não travou. O momento que vai dar certo, quando você clicar em comprar e ré na sequência quase ao mesmo tempo, Você vai ficar aqui meio travado, não vai aparecer nem a tela do Kit Criminal e nem nada, você vai ficar aqui meio travado. Nesse momento, você tem que ser muito rápido e apertar o menu de interação, tá bom? Se ele abrir, você desce do carro, ó, veja que não tá dando certo, olha lá, ó. Tá abrindo o Kit Criminal, não é pra abrir o Kit Criminal. É no momento que eu clicar pra comprar, eu vou clicar ré e aí vai dar o congelamento momentâneo. Se o menu de interação não abrir, você vai aguardar uns 5 segundinhos ali e aí você vai ser expulso pro bunker. Isso acontece porque o menu de interação não abriu, tá bom galera? Então veja, vai ter um momento aqui, ó, que vai acontecer o seguinte, eu tô tentando fazer e eu travou. O menu de interação não abriu, tá bom? E aí automaticamente a gente é expulso pra fora ali do con e a gente aparece ali no bunker, tá bom galera? Então eu quero mostrar pra vocês, ó, veja, ó, clico pra comprar ré, ó lá, congelou. Só que o menu de interação não abre, ó, tô apertando aqui, ele não abre e aí, passando alguns 3 segundinhos mais ou menos, a gente é expulso pra fora do con. Então o que que eu fiz aqui? Eu já peguei e já saí, já saí do bunker e voltei, né? Porque isso tem uma influência no glitch, tem sim. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou provar pra vocês agora que essa influência é real, é uma influência que saindo, ele vai influenciar no glitch e vai vir o menu de interação. Mas eu dou a dica também, assim que congelar já aperta o menu de interação muito rápido, tá bom? Eu tô fazendo o esquema aqui de abrir o comprar, então vamos lá, clica em comprar, ré, menu de interação, ó lá, abriu. Agora clica pra sair do carro, tá bom galera? Então vocês viram, eu acabei de tentar ali, tá bom? Olha, quando dá certo, aparece o ícone do carro dentro do centro de operação móvel. Então eu acabei de tentar, ele não abriu, eu saí lá pra fora, voltei, bugou, tá bom galera? Então assim, faz diferença sim, influencia sim. Então, melhoria número 2 mostrada pra vocês aqui do menu de interação, tá bom? A compra do kit criminal e melhoria, o kit criminal foi a melhoria número 1. O menu de interação foi a melhoria número 2, tá bom? E aqui galera, vocês já sabem, né? Vai lá no seu negócio de inventário, segura na bebida, quando beber toda, você solta, clica de novo pra beber, fica segurando com X ou A se tiver no Xbox One. E aí espera o personagem beber, 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 e aí quando ele jogar automaticamente no chão, você segura de novo. E aí você vai fazer isso umas 8 vezes até que o personagem caia no chão de cara ali no coma alcoólico. E ele vai pra um hospital, ele não morre, tá bom galera? É só um coma alcoólico, tá bom? E aí ele aparece aqui no hospital, né? Depois de tá bem, beleza? E aí galera, vocês reparem aí que vai tá o carro lá nas docas, fica bugado, tá bom? Onde acontece todo o processo do glitch, beleza? Então ó, tá lá nas docas, beleza, certinho, tá bom? Então aqui galera, no mapa aqui tem um outro local que o Kong fica bugado. Só que galera, eu mostrei aqui no vídeo, tá bom? Essa é uma gameplay narrada, tá bom galera? Eu gravei e tô mandando a voz por cima, ok? Aqui no vídeo, eu fui tentar fazer nessa localização que eu tô mostrando que fica perto do meu escritório E é uma merda mano, não dá tempo de você colocar o Easy lá dentro, pra mim não funcionou, tá bom? Pra você funcionou legal, veja o local onde eu marquei, é bem ali naquele local Só que eu não vou conseguir mostrar porque eu desisti e fui pro meu local do primeiro vídeo iniciado aí que eu gravei Que é o local lá perto da Los Santos, tá bom galera? Então chegando aqui pessoal, pode ver que eu tentei tantas vezes lá e aí até virou a noite, ficou o dia e já tá até chovendo E eu desisti e vou vir pro local mesmo onde eu gravei que é muito mais eficaz, muito mais eficiente Aí vai de cada um de vocês, tá bom? Então eu chamei o meu centro de operação móvel, eu vou fazer uma parada aqui que eu achei mais fácil, tá bom galera? Eu vou arrancar a porta da cabine do centro de operação móvel, tá bom? Porque o personagem não tem aquela ação de abrir a porta e nem de fechar Ele já entra mais ligeiro e sai mais ligeiro pra gente poder correr pro carro que a gente quer duplicar Antes que a bolinha azul do consuma Vocês vão entender, eu vou explicar coisas que eu não expliquei no primeiro vídeo Eu vou explicar nesse agora que era muita dúvida que eu vi a galera tendo E aí eu vou mostrar a solução número 3, porque que você toma tela preta quando entra no com Tá bom? Então eu vou descer do com correndo pra porta ficar aberta Já vou entrar dando ré e já vou passar a porta ali ó, pum, na árvore E assim eu vou quebrar, tá bom? Eu achei melhor pra mim, aí fica a critério de vocês Porque assim na hora de descer do com ele já desce, já não tem aquela ação de fechar a porta E aí uns segundos economizando ali de rapidez influencia muito, tá bom? Galera, eu vi muita gente aí falando, ai mano, tá com a arminha aí, não sei onde eles viram isso aí Tá com a arminha de negócio, aquela arminha de meio que uma propulsão ali Um pulso magnético que faz os carros se movimentarem Aquela arminha que tem ali, alienígena, aqui no com pra arrumar Galera, não precisa, pô, faz a entrada aqui nesse local aberta, subindo na calçadinha como eu fiz aqui no vídeo Depois dá uma acelerada aqui ó, pronto, ele vai entrar Pra que ficar saindo e vai e tá a arminha lá, para pô Vai falar que vocês nunca dirigiram um caminhão Então vocês tem que aprender pelo menos aqui no GTA, tá bom? Então galera, vocês vão colocado na seguinte posição Tá vendo o trailer aqui em cima? Olha, aqui ó, tá vendo? Ele passa um pedaço ali naquele círculo, tá bom? Então assim, pra mim aqui tá perfeito, tá? Porque ele demora muito mais pra poder ir lá pra trás e dar tempo da gente levar o carro pra duplicar Tá bom? Então eu parei na posição aqui Veja a posição aí Eu vou pegar o meu Easy Tá bom galera? E aí, eu até quebrei a porta aqui Mas acho que não precisa não Do Easy acho que não influencia muita coisa não Mas se quiser ser mais ágil, ele não vai ter a opção, a ação de entrar no carro, tá? Vai entrar direto, sem a porta Galera, ó, destravei aqui Eu não vou duplicar agora Vou mostrar uma coisa pra vocês Por que que vocês tomam a tela preta quando vocês vão entrar? A posição que vocês tem que parar, seja qual o local, tem que acontecer isso Na hora que você desengatar ali, né? Tirar ali do centro de operação móvel Ele vai dar essa tremida Ele vai tremer E aí, ó, ele vai ter uns segundos com a bolinha azul onde você entra Quando ela some, é porque o trailer vai desaparecer e vai aparecer num outro local Então assim, se ele não sumir, ele tem que sumir, igual aconteceu aqui, ó Ele tem que sumir, se ele não sumir, vai acontecer a tela preta Então por isso que vocês estão ficando numa tela preta Porque o local que vocês estão parando não é compatível pra fazer o glitch É necessário que quando você desengata ali o trailer da cabine O trailer tem que ser removido, ele tem que sumir, tá bom, galera? Então, o local que vocês parou aí, faça um teste antes Pare, desengata ali, né? Tira ali o trailer da cabine Se o trailer sumir, é um local bom, tá bom? Enfim, vamos lá Agora eu vou fazer pra duplicar mesmo, tá bom, galera? Voltei aqui, ele aparece na rua de cima Eu fui lá buscar ele com a cabine ali do com Tá bom? Fui buscar o trailer Beleza? E olha assim, olha ali, galera Quando eu coloco mais pra frente Ele tem uma prolongação a mais pra ele vir pra trás ali E ainda deu, pô Comigo ainda deu uma sorte aqui Que ele demorou até pra vir Mas com vocês ele pode dropar com tudo Então assim, aqui pra mim é a melhor opção, tá bom, galera? Então espera Assim que ele parar de tremer Que deu pra você dar seta pra direita Já dá seta pra direita Fica confirmando com X ou A Se tiver no Xbox One bem rápido Olha lá, parou Seta pra direita, armazém lotado Confirma rapidão Então você tem que entrar no com Antes que ele suma E aí, na posição correta No momento que ele sumir Que você vai estar na tela preta É o momento que você aparece já com o carro duplicado Tá bom, galera? Então olha aí, ó Tá? Então se fosse uma posição que o com Não iria sumir Ali, o com não O trailer não iria sumir Você ia ficar numa tela preta infinita Tá bom? Então agora eu tô Já cortei o vídeo aqui, galera Porque já vai ficar longo Já vim direto com esse carro que eu apareci ali Pra garagem executiva Tá bom? E é o seguinte A gente compra Olha só, galera Vamos mostrar uma coisa aqui pra vocês Olha só É... Olha só A minha conta aqui Ela tem um kit criminal Que eu comprei o GTA já com ela Tá vendo que tem esses carros com Símbolo amarelinho ali do cifrão É porque eles é gratuito do kit criminal Tá bom? Então realmente a conta é com o kit criminal Comprado, tá? Vocês comprem um carro gratuito no com Tá? Dá a seta pra direita aqui Esse processo você já sabe Pra quem tá chegando agora Não tá entendendo nada Assista o vídeo anterior Que vocês vão entender Porque aqui já é mais resumido Tá bom? É já pra quem sabe fazer, beleza? Então aqui você vai Vai fazer qualquer modificação nesse carro E pronto Ele já é uma cópia Que dá pra você vender Após você fazer essa alteração aqui Na oficina da garagem executiva Você já consegue vender o carro Se você não fizer a alteração Não vai conseguir vender o carro Tá bom, galera? Então assim, pessoal Você só vai fazer uma nova duplicada Quando você tem a mensagem Que você já chegou o carro pra vocês Tá bom? Que vocês compram lá na Legendary, beleza? É a mesma pegada do de antes lá Só que esse aqui demora um pouquinho mais Então dá tempo de fazer todo o processo Sem você se preocupar Com a notificação da entrega do carro Tá bom? Só pode duplicar de novo É entrar na garagem executiva Após a entrega do carro Olha aí, galera Mais uma vez aqui, ó Já vou parar aqui Eu seto pra direita rapidinho Já Então aqui pra mim É o melhor local Onde eu tenho uma grande facilidade De fazer esse método aqui solo Tá bom? Veja o momento que ele pega A nova matrícula ali Do RH8 Que eu comprei no Com Tá bom? E a gente leva novamente Pra garagem executiva Beleza? Onde a gente já De cara aqui Já compra um carro Da Legendary Que é o RH8 Gratuito no Com E já entra no carro novamente Dando seta pra direita Vindo aqui na oficina E fazendo qualquer alteração Pra que fique salvo Essa cópia Pra que a gente venda E ganhe muitos milhões aí Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta um botão de like É só continuar Eu vou parar por aqui, beleza? Muito obrigado Por vocês terem assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Like e compartilha E não esquece Tchau Tchau Tchau